Deu meia noite no seu conto de fadas Diga nada, acabou-se o encanto Eu não sou príncipe, nem tô encantado Sou culpado, por que não me espanto? O rei está pelado O rei está pelado O rei está pelado Só você não vê Você passeia num castelo de areia Sujeito a chuvas e trovoadas Tá parecida com a bela adormecida Cinderela, a bruxa é malvada E o rei está pelado O rei está pelado O rei está pelado Só você não vê O seu amor foi conto de vigário O otário do conto fui eu Você me beijou Eu sou o mesmo sapo Sou um trapo, trapalhão plebeu E o rei está pelado E o rei está pelado O rei está pelado O rei está pelado Só você não vê O rei está pelado 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 Só você não vê E o rei está pelado O rei está pelado O rei está pelado Obrigado.